Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós procuramos tratar dos assuntos que dizem respeito a nossa vida de igreja com tudo aquilo que significa ser cristãos em nosso tempo E para tanto, nós tomamos os ensinamentos primeiro da palavra de Deus do catecismo da igreja dos assuntos que as pessoas nos propõem das perguntas que nos são apresentadas da atualidade da vida da igreja quantas vezes eu tomo os ensinamentos do Papa Francisco ou as orientações que a igreja dá no seu conjunto ou textos produzidos, por exemplo, pela CNBB a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tudo isso nós fazemos com este empenho de aprender mais vocês junto comigo nós buscamos este conhecimento das coisas da igreja queremos crescer juntos queremos nos aproximar da vontade de Deus a nosso respeito nós estamos vivendo um tempo precioso que é o tempo do advento na oração da igreja nesses dias eu encontrei um texto precioso de Santo Agostinho que me ofereceu a ocasião para refletir com você e com a sua família a respeito do tempo que a igreja vive agora que é o tempo do advento advento não é só a preparação para o Natal é também mas o advento é a preparação para que todos nós estejamos bem dispostos e acolhamos o Senhor que vem continuamente ao nosso encontro e é claro que sejamos preparados para o encontro definitivo com ele observa Santo Agostinho que Deus cumpre as promessas através do seu filho o Pai do Céu estabeleceu não só um tempo para as suas promessas como também um tempo para a realização daquilo que foi prometido o tempo das promessas vai dos profetas até João Batista é um tempo de preparação a palavra preparar os caminhos ocorreu muito forte e ainda voltará durante este período do advento preparar os caminhos abrir estradas aplanar todas essas ideias nos fazem muito bem porque nos colocam em sintonia com aquilo que o povo de Deus viveu lá no Antigo Testamento a partir de João Batista ensina Santo Agostinho e nós experimentamos isso começa o tempo de cumprir-se o que Deus havia prometido Deus se fez nosso devedor essa é uma expressão bonita porque Deus fez uma promessa então ele ficou com o compromisso de cumpri-la Deus se fez nosso devedor e Deus é fiel não recebe nada de nós porque ele é dom gratuito dom aberto mas ele nos promete grandes bens pareceu-lhe muito pouco a simples promessa e por isso Deus quis comprometer-se por escrito como que afirmando conosco um contrato desse modo quando começasse a cumprir as coisas prometidas veríamos em tal escritura a ordem com que seriam realizadas o tempo das profecias era o tempo do anúncio das promessas aliás as alianças que foram feitas recordemos por exemplo quando Deus faz aquela aliança com Abraão havia uma espécie de um rito através do qual as pessoas selavam os pactos feitos uns com os outros e matavam um animal e os dois juntos derramando o sangue daquele animal um dizia aconteça comigo aquilo que acontece com esse animal se eu não for fiel a minha palavra e Deus vai fazer aliança com Abraão e Abraão por mandado de Deus põe vários animais ali e Deus quando é o momento dele apresentar o seu compromisso faz vir um fogo do céu Deus se abaixa a fazer esses tratos essas alianças esses pactos com as pessoas humanas é como se Deus que nós chamamos e é verdade é todo poderoso Deus todo poderoso diz o que? que eu seja queimado e destruído como esses animais e as pedras e tudo foi destruído foi queimado que eu também seja queimado que amor que tamanho de relacionamento Deus tem com o seu povo pois bem todos os textos do antigo testamento as alianças feitas o que os profetas escreveram tudo isso Deus quis colocar por escrito para que depois no cumprimento as pessoas pudessem ver como a gente percebe nos evangelhos as escrituras elas se cumprem em Jesus quais foram as promessas e Santo Agostinho recolhe em textos do antigo testamento uma série uma lista de promessas muito simpática prometeu-nos a salvação eterna prometeu-nos a vida bem-aventurada e sem fim na companhia dos anjos a herança imperecível a glória para toda a eternidade a doçura da visão do seu rosto a sua morada santa nos céus e depois pela ressurreição dos mortos a exclusão total da morte são muitas agradáveis realizadoras planificantes as promessas feitas por Deus você pode verificar em textos do antigo testamento nos quais estas palavras ou tais promessas são apresentadas com a garantia de que a própria palavra do Senhor se envolve naquilo que é prometido que beleza que coisa linda é esta de certo modo a promessa final aquela da ressurreição quando nós tivermos alcançado nada mais buscaremos quando estivermos na eternidade nada mais poderemos exigir e Deus no seu amor aqui nós entramos em tantas coisas lindas do tempo que vivemos não deixou de revelar o caminho que nos havia de conduzir a esses últimos fins a eternidade mas Deus prometeu Deus anunciou ele prometeu aos homens nada menos nada menos do que a divindade aos mortais a imortalidade aos pecadores a justificação aos humilhados prometeu a glória contudo pareceria inacreditável aos homens que Deus prometesse tirá-los de sua condição mortal de corrupção vergonha fraqueza pó e cinza para torná-los semelhantes aos anjos por isso veja o ensinamento precioso de santo agostinho Deus não só afirmou com a humanidade um contrato que os levasse a crer mas constituiu ainda como mediador e garantia não um príncipe qualquer ou um anjo ou arcanjo mas o seu filho único desse modo mostrou-nos e ofereceu-nos por meio do seu próprio filho o caminho que ele nos levaria ao fim prometido ao cumprimento de todas as suas promessas no entanto não bastou ao pai do céu fazer o seu filho único indicar o caminho ele quis e é o que vivemos nesse período ele quis que o próprio filho nosso senhor jesus cristo fosse o caminho para nos deixarmos conduzir por ele caminhando sobre ele próprio sobre o próprio jesus é a beleza do tempo do advento que estamos vivendo por isso o filho único de deus devia vir ao encontro dos homens e assumir a natureza humana quando quando ele se tornou homem então ele deveria viver no meio de nós tornando-se igual a nós em tudo menos do pecado deveria morrer ressuscitar subir aos céus sentar-se à direita do pai e realizar entre os povos o que prometera e o filho fez isso quando dizemos advento vinda chegada entrada de deus na vida da humanidade nós celebramos esta realidade deus não só fez com que o filho nos mostrasse o caminho mas o filho ele é o próprio caminho e aqui depois da realização de suas promessas entre os povos cumprirá também uma outra tarefa a outra vinda do senhor voltar para pedir contas dos seus dons separando os que merecerão a sua ira e os que merecerão a sua misericórdia tratando os ímpios como ameaçara e os justos como ele prometera irmãos e irmãs santo agostinho fecha esta belíssima meditação que eu desdobrei em conversa para todos nós no dia de hoje dizendo tudo isso devia ser profetizado anunciado e recomendado para que ao acontecer não provocasse medo com uma vinda inesperada mas ao contrário sendo objeto de nossa fé ou fosse também por uma ardente esperança por isso a essa altura do advento renove-se a nossa esperança renove-se o nosso desejo de que o salvador venha o salvador que nós preparamos para celebrar no natal o salvador que um dia se manifestará a todos nós o salvador que vem no dia a dia no contato que temos com a sua graça nos sacramentos na oração da igreja e no próximo a quem somos chamados a amar e servir permaneça conosco irmão e irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã há poucos dias o santo padre o papa francisco foi a turquia um costume muito bonito iniciado pelo patriarca atenágoras e o papa paulo sexto e no dia de santo andré uma delegação de roma ir a istambul para se encontrar com o patriarca de constantinopla e no dia de são pedro e são paulo a visita é do patriarcado de constantinopla a roma paulo sexto depois joão paulo segundo o papa vento dezesseis e agora o papa francisco já fizeram essas viagens o papa indo até istambul e também os respectivos patriarcas fazendo as visitas a roma já é a terceira vez neste ano que o papa francisco e o patriarca bartolomeu se encontram a escolha da data desta feita é por causa da festa de santo andré andré é irmão de são pedro e é ali naquela patriarcado de constantinopla se considera justamente a sucessão do apóstolo santo andré então continuam os dois irmãos se encontrando existem separações existem dificuldades ainda no diálogo teológico no entanto os dois o papa e o patriarca bartolomeu cada vez se aproximam mais eles foram juntos da terra santa encontraram-se em roma quando convidaram as lideranças dos árabes e dos judeus e agora se encontraram ali em istambul na visita ao fanar ao patriarcado de constantinopla tudo aquilo que se constrói entre os cristãos parte primeiro da graça de deus mas depois tem que ser como que costurado pouco a pouco através dos esforços humanos o que acontece entre cristãos de várias igrejas mas o que acontece também por exemplo na nossa vida no relacionamento com as pessoas as vezes nós experimentamos bloqueios de relacionamento pode acontecer que tenhamos antipatias com as pessoas são tantas dificuldades que nós experimentamos mas não podemos desanimar nada desmurecer você conversa de um jeito escuta a pessoa nesses dias eu reli uma afirmação muito simpática de São Francisco de Salles que dizia que quando a gente quer pegar uma mosca você não coloca um prato de vinagre mas um prato de mel muitas vezes nós queremos resolver as coisas a ferro e fogo enfrentando as dificuldades brigando com as pessoas e o tempo que nós vivemos as pessoas são muito mais de direitos do que de deveres e querem garantir o seu espaço e se sentem ameaçadas qualquer coisa você considera um assédio moral uma provocação eu tenho certo certo não muito receio de um mundo em que as pessoas querem fazer uma cerquinha e cada um garantir os seus direitos e você não vai construir pouco a pouco com doçura com simplicidade o relacionamento com os outros eu vejo que o Papa Francisco com a cultura do encontro que tem insistido tanto uma igreja em saída a misericórdia o perdão parece um refrão contínuo quando o Papa volta a convidar as pessoas a viverem neste novo espírito o Santo Padre tem feito isso tem encontrado por exemplo a fraternidade a parceria de um homem como o Patriarca Bartolomeu e de tantas pessoas no mundo e na igreja é assim que nós queremos fazer no encontro entre os dois aconteceram coisas muito bonitas o Papa acompanhou a celebração da Divina Liturgia como os ortodoxos chamam a Santa Missa na igreja de São Jorge em Istambul e o Patriarca Bartolomeu e o Papa apareceram depois na varanda do Patriarcado Ecumênico e abençoaram simultaneamente os fiéis que estavam no pátio o Papa deu a benção em latim o Patriarca deu a benção em grego depois foram a sala do trono do Patriarcado para ler e assinar uma declaração conjunta assim como fizeram em seu encontro em Jerusalém em maio deste ano de 2014 desta forma reafirmaram juntos as comuns intenções e também as preocupações o que manifestaram eles a sua sincera e firme intenção de intensificar os esforços para a promoção da plena unidade entre todos os cristãos especialmente entre cristãos católicos e cristãos ortodoxos eles se comprometeram a manter o diálogo teológico promovido pela comissão mista internacional entre católicos e ortodoxos que está tratando de questões mais difíceis que marcaram a história da divisão desde cerca do ano 1000 e que pedem um estudo atencioso e muito profundo ao mesmo tempo o Papa e o Patriarca Bartolomeu manifestaram preocupação com aquilo que acontece no mundo coisas que também a nós preocupam seriamente a situação no Iraque na Síria e em todo o Oriente Médio e os dois disseram estar dispostos e unidos no desejo da paz da estabilidade e na vontade de promover a resolução dos conflitos através do diálogo e da reconciliação e os dois fizeram um apelo a quem tem a responsabilidade pelo destino dos povos para que se intensifique o compromisso pelas comunidades que sofrem e seja permitido a essas comunidades incluindo as cristãs permanecerem em sua terra natal e os dois disseram não podemos resignar-nos com um Oriente Médio sem cristãos porque penso que vocês têm acompanhado as coisas que acontecem naquela região há lugares em que os cristãos foram simplesmente banidos se não mortos expulsos e ali tocaram numa expressão o Papa Bartolomeu o Patriarca Bartolomeu e o Papa Francisco usaram uma expressão muito forte disseram que existe o ecumenismo do sofrimento a terrível situação dos cristãos no Oriente Médio exige não apenas oração mas a resposta adequada da comunidade internacional porque há muito sangue sendo derramado de cristãos também de muçulmanos mas de cristãos católicos de cristãos ortodoxos de cristãos de igrejas orientais então todos estão sofrendo juntos então esse ecumenismo do sofrimento significa a partilha de entrega de oferta a nosso Senhor de tantas seriedades dolorosas mas por causa disso o Patriarca e o Papa fizeram um apelo às autoridades internacionais abra aspas como líderes cristãos exortamos todos os líderes religiosos a continuar e reforçar o diálogo interreligioso e a cumprir todo o esforço para construir uma cultura de paz e de solidariedade entre as pessoas e entre os povos finalmente recordaram todos os povos que sofrem por causa da guerra e quantas são as guerras no mundo em particular os dois disseram rezar pela paz na Ucrânia um país como antiga tradição cristã e pediram para que as partes em conflito busquem o caminho do diálogo e do respeito do direito internacional para acabar com o conflito querido irmão querida irmã este é o mundo esta é a igreja esta é a presença dos cristãos quero ainda aproveitar a oportunidade para reforçar uma notícia que dei anteriormente amanhã dia 12 dia de Nossa Senhora de Guadalupe eu instalarei a 81ª paróquia da Arquidiocese de Belém é a paróquia que ganhou um título muito simpático paróquia de São Pedro pescador lá na Baía do Sol na ilha de Mosqueiro Padre Padre Ivan Gilson é o novo paróquio que amanhã será empoçado temos ali mais um fenômeno de generosidade e participação Padre Eudorico esse sacerdote italiano que passa sempre alguns meses conosco todos os anos e ele tem pessoas amigas na Itália que procuram se cotizar e essa já é a 17ª igreja que ele nos ajuda a construir na Arquidiocese de Belém a matriz de São Pedro pescador um lugar muito bonito tivemos a generosidade dos padres salesianos que colocaram à disposição da Arquidiocese uma área ao mesmo tempo outras pessoas nos fizeram donativos ganhamos também um terreno que depois será devidamente utilizado já estamos construindo a casa paroquial já encontraram uma casa onde a partir de amanhã o Padre Ivan Dilson estará morando e o povo se movimenta e a grande participação na Santa Missa a celebração amanhã será na frente da Igreja do Divino Espírito Santo temos seis comunidades nessa nova paróquia um abraço ao Padre Francisco ao Padre Zan lá de Cotijuba também ao Padre Cristóvão que Deus abençoe a todos esses sacerdotes do Mosqueiro nós agora teremos quatro paróquias Padre Cristóvão e Padre Leonardo eu vou me encontrar com vocês e com seu povo daqui a poucos dias e temos a terceira paróquia desculpem eu deixei escapar o sonho que há poucos dias eu dizia em Carananduba porque se Deus quiser nós preparamos uma quarta paróquia a ser instalada daqui a algum tempo faltam ainda algumas condições materiais para a quarta paróquia em Mosqueiro e assim a Igreja se faz presente ela procura evangelizar acompanha a vida do nosso povo um grande abraço a paróquia de São Pedro pescador que eu instalarei amanhã abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém